Música Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite Então, dando prosseguimento às nossas aulas aí Essa daí vai ser a continuação da parte de citologia que a gente estava falando Dentro de núcleo e cromossomo Então essa é a parte 3 da nossa aula Se vocês não viram a parte 1 e 2, vejam lá primeiro Que isso aqui é a continuação, valeu? Então bora lá, a gente ainda está falando de estrutura do núcleo E a gente vai falar agora do nucleolo Lembra que a gente falou na outra aula de carioteca De cariolinfa e de cromatina Agora a gente vai para o nucleolo Quem é o nucleolo? O nucleolo nada mais é do que um corpúsculo denso Que é encontrado no núcleo Com a função de produzir ribossomos Então reparem aqui Isso daqui que eu mostro para vocês Eu fiz um esquema Tentando simplificar a estrutura da célula Da carioteca, do núcleo e do nucleolo Beleza? Tenta ver se vocês entendem comigo aqui Essa partezinha aqui seria a membrana plasmática Isso tudo aqui é um núcleo Essa parte pontilhada aqui, tracejada aqui É a carioteca Que vocês observam aqui esquematizada de maneira ampliada Aqui em rosa, roxa, não sei Seria a cromatina Beleza? E essa parte mais condensada aqui É o nucleolo Eu dei um zoom no nucleolo E botei ele pontilhado Para que vocês vejam a delimitação dele Ah, Nicolas, ele tem uma membrana? Ele tem uma delimitação física? Não O nucleolo nada mais é do que uma porção do DNA Que é muito mais densa É muito mais condensada Ela é muito mais agregada Essas porções do DNA São formadas por repetições De bases nitrogenadas Beleza? E essas repetições Têm uma única função Produzir RNA ribossômico Beleza? Então quando eu tenho essa região De repetições de bases nitrogenadas Agregadas Numa mesma região dentro do meu núcleo Eu chamo aquilo de uma região Densa Com função de produzir Nossos ribossomos Essa região densa Com função de produzir ribossomos Eu chamo de nucleolo Beleza? Então se eu conseguisse enxergar O que o nucleolo está fazendo Seria basicamente isso A partir dessa região do DNA Beleza? Qual região do DNA? Das repetições de bases nitrogenadas Presentes nesse agregado Que é o nosso nucleolo Nesse corpúsculo denso Que é o nucleol Esse DNA Ele vai sintetizar Um pré-RNA ribossômico O que é um pré-RNA ribossômico? É como se fosse Um RNA ribossômico Só que ele ainda não está ativo Ele ainda não está funcional Ele precisa de outras estruturas Como assim? Existem lá no citoplasma Proteínas que vão ser produzidas Que vão se associar A esse RNA ribossômico Essas são chamadas de proteínas ribossômicas As proteínas ribossômicas As proteínas ribossômicas Atravessam aqui Entram no nosso núcleo Passando pelo complexo de poro Da carioteca Lembra da outra aula Que eu falei disso? E essas proteínas vão chegar Até o nosso pré-RNA ribossômico Elas vão se associar Ao pré-RNA ribossômico E vão formar o que eu chamo De RNA ribossômico Então basicamente O RNA ribossômico Vai se associar A proteínas ribossômicas E vai ocorrer um corte Uma clivagem Desse meu RNA ribossômico E parte dele vai sair Formando uma subunidade ribossômica E outra parte vai sair Formando outra subunidade ribossômica Então repare aqui Essa porção de cima Eu disse que ao sair da carioteca Forma a subunidade menor Do ribossomo E essa porção aqui Maior Eu disse que ao sair da carioteca Forma a subunidade maior Do ribossomo A associação entre Subunidade menor e maior Forma pra mim O meu ribossomo Então basicamente O que que o nosso nucleolo faz? Sintetiza RNA ribossômico E com as proteínas ribossômicas Que entram lá no nucleolo Forma As estruturas que vão Dar origem Às subunidades ribossômicas Então eu posso simplificar Dizendo que o nucleolo Ele produz ribossomos Nicolas Se eu tenho algum problema Na síntese de RNA ribossômico Qual vai ser o problema Gerado nessa célula? Essa célula não produz ribossomo Se ela não produz ribossomo Ela não faz síntese proteica Se ela não faz síntese proteica Você tem um colapso metabólico aí Beleza? Porque basicamente Tudo nosso corpo É controlado à base de proteínas Tranquilo isso? Do nucleolo? Qual que é a dúvida galera? Eu esqueci de falar nas outras aulas Mas qualquer dúvida Me manda por whatsapp Me manda por e-mail Eu vou deixar disponível Meu e-mail ali embaixo Na descrição do vídeo Beleza? E essas imagenzinhas aqui Das folhas Eu vou compartilhar No google drive E vou deixar também Na descrição do Do vídeo Se vocês quiserem Uma qualidade Talvez um pouco melhor Do que a do vídeo Porque eu não sei A qualidade que eu vou Upar esse vídeo Para o youtube Eu tirei uma foto E vou deixar disponível No google drive Beleza? Então De estrutura do núcleo É basicamente isso É a nossa carioteca Beleza? Que é o envoltório nuclear É a nossa cariolinfa Que é o suco nuclear Beleza? É a nossa cromatina Que é basicamente A forma que a gente encontra O nosso DNA E o nosso nucleo Todas essas são estruturas Que formam o nosso núcleo Beleza? Fechamos o que a gente Precisa saber de núcleo Agora a gente vai partir Para a parte de Cromossomo Os cromossomos Quem são? Eles são fibras De cromatina condensada Vocês lembram Naquele esquema Que eu fiz Na última aula Eu fiz um esquema Mostrando a condensação Da nossa cromatina Ou melhor A condensação do DNA Até cromatina Só para a gente ter uma ideia Rapidinho Esse esquema aqui De DNA Passando Pela parte de nucleossomos Até o solenoide Cromonema Cromatina Cromossomo Então O cromossomo É o momento De maior condensação Do nosso DNA Beleza? Show de bola Então Quem são os cromossomos? São fibras de cromatina Condensadas Show de bola Quando eu encontro O cromossomo Em uma célula Ele vai estar presente Somente no início Da divisão Na verdade Vai estar presente Ao longo de toda A divisão celular Mas ele surge Na forma de cromossomo No início Da divisão celular Durante o período Da etapa Que eu chamo de Prófase A gente vai ver isso melhor Quando a gente vai ver Na divisão celular Não se preocupe E durante a intérfase Eu vou encontrar Um processo de duplicação Do cromossomo Que é justamente isso Que eu esquematizei aqui Que a gente vai ver daqui a pouco O que é a duplicação Perdão Duplicação da cromatina E não do cromossomo É a duplicação da cromatina O que vai ser a duplicação da cromatina? Eu já falei pra vocês E vou reforçar A cromatina Nada mais é do que Um filamento complexo De DNA e proteína Só que eu tenho Um filamento de DNA Quando eu duplico a cromatina Eu estou copiando Esse filamento Aqui ó Eu tenho um cromossomo Formado a partir De uma molécula de DNA Ou seja Isso daqui é formado A partir de uma cromatina Quando esse DNA É copiado Ou quando essa cromatina É copiada Eu vou ter duas moléculas De DNA Só que essas duas moléculas De DNA Idênticas Vão estar ligadas À mesma estrutura Ao centrômero À mesma região Do cromossomo Beleza? Então eu tenho aqui Um cromossomo Formado por duas cromatinas Ou duas moléculas de DNA Isso é chamado De cromossomo simples Isso é chamado De cromossomo duplo Ou cromossomo duplicado Beleza? Aqui eu tenho Uma molécula de DNA Formada a partir De uma cromatina Perdão Um cromossomo Formado a partir De uma molécula de DNA Ou seja Uma cromatina Que é duplicada E eu tenho Duas moléculas de DNA Ou duas cromatinas Formando um único cromossomo Quando eu tenho Um cromossomo Formado por duas moléculas de DNA Por duas cromatinas Essas cromatinas Recebem o nome de Cromatides irmãs Beleza? Então sempre que eu encontrar Um cromossomo assim Duplicado Eu vou separá-lo Em duas regiões Essa região aqui É uma cromátide E essa região aqui É outra cromátide Eu tenho cromátides irmãs Por que são chamadas De cromátides irmãs? Porque elas são Idênticas Beleza? E ao final Da divisão celular Eu vou ter a separação Dessas cromátides irmãs Em dois cromossomos Reparem Um centrômero Com uma molécula de DNA É um cromossomo Um centrômero Com duas moléculas de DNA Ou duas cromatinas É um cromossomo Dois centrômeros E duas moléculas de DNA São dois cromossomos Beleza? Galera Vou fechar essa aula por aqui A gente vai continuar Vendo a parte de cromossomo Na próxima aula Beleza? Grande abraço E bons estudos Música 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 Música